Olá juremas do meu Brasil baronil, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Andy Rodrigues, maquiador e produtor de conteúdo para as internets e hoje estou com... Lucas Rodrigues, marido de Andy Rodrigues. Gente, a gente fez um vídeo faz um tempinho já, né amor? Uns dois meses, acho, três. Falando, respondendo perguntas de vocês e a gente já tinha deixado lá o link para talvez uma parte dois. E cá estamos com a parte dois. Ele está com o cabelo para o lado contrário que normalmente ele usa. Então a gente acha que ele está estranhando. E agora a gente está com a parte dois desse vídeo, respondendo mais perguntas de vocês. A gente deixou a caixinha de perguntas, inclusive, no Instagram lá do Lucas. E chegou a hora de responder. Então eu sei que vocês amam vídeo de casal. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder vídeo. Nós temos vídeo aqui toda semana. Segue os arrobas e faça ganhar dinheiro porque os gatos desse vídeo é fácil. Amém. Bora. Então, vamos lá. Você vai ler as perguntas? Yes. Vamos começar. Tá perto de eu conseguir enxergar assim, ó. A primeira pergunta é do Daniel Souza. Como vocês lidam com as críticas por serem um casal LGBT amo-você-ante? Ah, que... Então, gente, a gente não tem muito isso, sabe? Lidar com crítica. O que é que tem que nos criticar? Não tem nada a ver com a nossa vida? A gente sempre foi muito assim. A gente não tem muito essa história de estar ligando muito porque os outros vão pensar. Principalmente eu. Então, ninguém está pagando minhas contas. Quem te critica vai pagar um boleto? Não. Quem te critica vai te ajudar em alguma coisa? Não. Então, quem te critica tem que ir pra onde? Pra pu... Gente, eu acho que quando a gente tem a coragem e a verdade do que realmente tu é, eu acho que te torna muito mais difícil pras pessoas te criticar. A gente nunca escondeu o nosso relacionamento, a gente nunca escondeu o que a gente é. Então, eu acho que pras pessoas que querem criticar, isso acaba se tornando até sem graça. Porque pra gente não vai mudar nada essa crítica. E a gente enfia a crítica... Que Deus abençoe, mande ela pra longe. Próxima. A Nena, acho que é Pascualinho, deve ser tua parente. Olha... Somente elogiar vocês. Beijo e que Deus abençoe. Que Deus abençoe. A Tatiana e Nascimento, aquela perguntinha clichê. Quanto tempo vocês estão junto? Amo vocês. Completamos 10 anos agora no último dia 7 de janeiro. 7 de janeiro. Exato. Quando vem a sua linha de make, com certeza vai ser Babadeira, Débora Alves. No dia vem. Esperamos que invente. Os dois são profissionais dedicados. Como conciliam a vida de casal e a casa? Acho que é tão natural. Tão natural quanto a luz do dia. Porque nós somos sócios em tudo, né, gente? Nós somos sócios na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. E o Lucas tá cada vez sendo mais sócio agora. Porque ele também tá me ajudando um pouco agora nessa história de internet. Ele tá cuidando um pouco aqui do canal. Ele também tá cuidando da página no Facebook. Ele tá se inteirando mais da minha vida no digital. Então, a gente é muito tranquilo quanto a isso. A gente sempre dividiu muito bem os gastos, né, amor? E tudo mais. E despesas. E eu acho que uma das... Ai, parece que a gente fala, ai, tudo é perfeito, não sei o quê. Não é. Mas eu acho que o principal de tudo isso é saber respeitar o espaço de cada um. E eu acho que isso a gente sempre fez muito bem. E a gente nunca teve concorrência entre a gente. Eu acho que até pela questão de o Andy trabalhar com make e eu trabalhar com cabelo. A gente conseguiu casar isso muito bem. E a gente nunca concorreu um contra o outro. Pelo contrário, a gente agregou o nosso trabalho. Então, né, a gente teve um período em que a gente trabalhava junto em outro salão e depois foi trabalhar junto. Assim, nunca teve... Nunca passou pela cabeça... Ai, não vamos mais trabalhar junto. Vamos desmanchar a sociedade. Pelo contrário. Cada vez mais, né, a gente tá... Mais negócios juntos. Mais negócios juntos. Eu acho que a pandemia também fez aumentar isso. E fez a gente ficar mais próximo ainda. E em casa também, pergunto aqui sobre a questão de casa, a vida de casal. Eu acho que entra também essa questão, né? Eu acho que os dois têm que ajudar, os dois têm que ceder, os dois têm que entender. E os dois respeitam. Assim como eu sei que tem várias coisas que o Andy não gosta de fazer, em casa também tem coisas que eu também não gosto de fazer. Como que foi a experiência? Legal! Bem louco! Então, a gente tenta completar um ou outro e dá certo. Não tem... Inclusive, ele arruma melhor o escritório. O escritório é mais meu do que dele. Ele arruma muito melhor o escritório do que eu. E tem muito mais saco, por exemplo. Eu acho que o que falta, às vezes, muito em alguns casais, é essa sensibilidade de conhecer a pessoa no dia a dia. De querer conhecer a pessoa no dia a dia. De prestar atenção. Eu acho que a gente... Quando a gente tem um relacionamento, quando a gente é casado com alguém, a gente precisa ter essa sensibilidade de ver como é que essa pessoa é. Do que que essa pessoa gosta, do que que ela não gosta. E entender essas coisas. Eu acho que isso é o que faz muita diferença. E as pessoas não têm... Eu acho que as pessoas, muitas vezes, não prestam atenção na pessoa que tá dentro de casa com ela. E a pandemia vem pra mostrar isso. Que as pessoas não têm paciência de conviver umas com as outras. Então, por isso, muita gente se separou. E digo mais, eu abro mesmo! Lucas, você tem muito ciúmes dessa garça deslumbrante. Beijos ao casal! Eu já tive mais ciúmes no comecinho, assim. Aquela coisa de começo, sabe? Que eu sou aquariano, sou muito desconfiado. Mas, assim, hoje em dia, a gente diz que ciúmes é uma coisa tão anos 2000, né? Que a gente fala. É tão 2010. Eu não sei. Eu acho que os ciúmes que antes eu sentia e tal. Hoje em dia, se tornou mais um orgulho dele do que um próprio ciúme, sabe? Tipo, ah, se antes alguém elogiasse ele demais ou desse em cima. Talvez eu ficaria um pouco, né? Pinha da vida. Mas hoje em dia, pra mim, é um... Eu acho que eu fico orgulhoso, sabe? De saber que alguém tá elogiando ele ou... Enfim, desejando, seja lá o que for. Porque eu sei que no final ele é meu, né? E não digo um é meu como se fosse uma propriedade, como se eu tivesse comprado. Mas é... Porque eu sei que eu também. Porque eu sei que... E é isso aí. O Andy é fogo e vocês... E você... Acho que seria isso. O Andy é fogo e você é a calmaria ou é só a aparência? Só a aparência. Que é bem ao contrário. Mesmo eu sendo de aquário, eu não sou a calmaria da água. E o Andy gêmeos não é o fogo de... Sei lá, de duas pessoas. Mas, gente, é bem ao contrário. Eu já fui muito pior. Eu sempre brinco que eu já fui muito pior. E hoje em dia, eu sou uma pessoa tratada e medicada. Medicada? Três gotinhas de manhã, três de tarde, três de noite. Então, eu sou uma pessoa melhor. Mas, assim, eu já fui muito fogo, assim. Muito explosivo, muito... Tudo era grito, tudo era blá blá blá. Mas, graças a Deus, eu evolui muito. Ensinei um pouquinho isso pro Andy. Porque eu achava, muitas vezes, que ele era muito calmo. E as pessoas, sabe, meio que passavam, assim, dos limites com ele. Eu disse, olha, não, só um pouquinho, né? As pessoas também têm que aprender que tudo tem limite. E aí, hoje em dia, de vez em quando, assim, quando precisa, ele assume esse lugar. Tipo, com os gritos, assim. E é engraçado, porque quando ele faz isso, ele vem depois e me pede desculpa. Ele disse, ai, eu sei que tu não gosta de me ver brabo, gritando assim. Mas é que precisava. Eu digo, pois é, eu criei um monstro. Gente, mas eu não sou assim com tudo. E eu também não sei de verdade. Pra eu sair do meu tom de voz, é muito raro. Mas incompetência me irrita profundamente. E eu vou reclamar. Obviamente, não vou fazer barrasco. Mas eu vou reclamar. E eu vou expor o meu descontentamento. A Erika, lá de Lisboa, perguntou. Como eu faço pra não ter um cabelo deslumbrante como o anjo? Fala! Não, fala o que tu sempre fala. Eu casei com o meu cabeleireiro. Eu não posso falar o que realmente eu falo. Porque senão o YouTube vai bloquear. Gente, na verdade, não tem milagre. Não tem receita. É cuidar todo dia. E a pessoa cuidar também. Eu não acho que é só o... Não é por trás, porque eu sou cabeleireiro. E às vezes eu passo 15, 20 dias sem botar a mão no cabelo dele. E é ele que cuida. Porque agora, com essa função de trabalhar muito com a internet. E ficar muito mais em casa. Trabalhando no escritório e eu trabalhando no estúdio. Eu basicamente não coloco a mão no cabelo dele. Eu faço a cor do cabelo dele duas vezes por ano. Eu faço a cor do cabelo dele.